No bairro Lorival Parente, na zona sul de Teresina, a comunidade escolar de um colégio público localizado na BR-316 resolveu se unir num protesto pela paz. Ontem, eles chamaram a atenção para a última ação dos bandidos que terminou no roubo de um carro e em troca de tiros. Professores e estudantes da escola estadual Lorival Parente, na zona sul de Teresina, estão apavorados. O clima de insegurança prejudica as aulas. De acordo com os alunos, os casos de violência começam aqui, do lado de fora da escola. Existem vários relatos de estudantes que foram assaltados ao chegar ou sair na instituição. E na sexta-feira passada, uma estudante chegava aqui com o seu carro quando foi abordada por dois criminosos. Eles a renderam e levaram o carro dela. Durante o crime, um estudante, que é policial, reagiu. Teve troca de tiros com os assaltantes. Ninguém ficou ferido e eles conseguiram fugir no carro da jovem. Com medo, muitos alunos já abandonaram a sala de aula, pois este não é o primeiro caso de violência na escola. Muitos alunos já abandonou, já deixou, entendeu? Nossa sala mesmo, quando começou o curso, era 40 alunos. Hoje tem 19 alunos. Muito desistente. Aqui é muito perigoso. O policial aqui vai ser só dois dias, eu tenho certeza. Isso aqui tinha que ser continuamente, tanto de manhã, como de tarde, como de noite. O portão aqui fica aberto, como o rapaz disse. Qualquer um pode entrar aqui e matar um ou roubar. Os pais dos alunos estão preocupados com a situação e temem que possa acontecer o pior. A gente tem um amigo aí que deu apoio, que trabalha na polícia, que estuda aqui, que deu um apoio. A coisa só não foi pior devido ao ato heróico dele, de ter revidado contra a bandidagem, que poderia ter sido minha esposa ou qualquer um desses alunos atingido. Então a gente só quer isso, segurança. A direção da escola afirma que já fez de tudo para garantir a segurança de professores e alunos. Já solicitamos o policiamento permanente, que fique pelo menos um tempo rondando as, né? E a secretaria nos propôs a atender. Então a gente está buscando sim soluções, até porque é a nossa segurança que está em jogo aqui na escola. Enquanto o problema não tem solução definitiva, a juventude faz um apelo por paz e segurança. Cansamos de ser assaltado, cansamos dessa vida de medo aqui do Louro Valparente, cansamos. A única coisa que nós queremos é paz.